Bom, Garibaldi, o negócio é o seguinte, curadoria, digamos assim, nós temos um processo macro de reintermediação que começa no próprio digital, na digitalização. Você vê que a gente, desde o restaurante aquilo que tira o garçom, pela velocidade de número de pessoas para almoçar, que você vai querendo acelerar o processo, é a mesma coisa no fast food, depois você tem a digitalização, você tem a reintermediação dos caixas eletrônicos, dos caixas de banco, dos bilheteiros de cinema e dos frentistas que as pessoas tentam trabalhar, da telefonista com a chegada, inclusive, dos aplicativos iniciais, depois com o Uber. Então, na digitalização, você já tem um processo de reintermediação. Por que a gente está reintermediando? Aumentou muito a população e as pessoas têm que assumir responsabilidades maiores para poder fazer, para poder lidar com essa complexidade. E aí a gente, então, tem um processo de reintermediação que aparece na digitalização e aparece na uberização. Então, o mercado imobiliário é uma terceirização, é quase como se fosse um, você vai lá, vai no Cresce, tira lá o negócio, apresenta para o cliente o apartamento, etc. Já está acontecendo esse processo. O AirBnB, muita gente fala que o AirBnB tirou espaço dos hotéis, mas o AirBnB tirou um determinado segmento do mercado imobiliário, que era o segmento de aluguel por temporada. Muito do aluguel por temporada, que era feito através dos corretores, hoje é feito pelo AirBnB. Então, a gente imaginar um AirBnB dos apartamentos, em que você vai ter uma plataforma grande, que é mais ou menos a ideia do quinto andar, uma sofisticação dele nesse processo, em que você vai conhecendo o apartamento e talvez trabalhando com isso, e aí existem as limitações disso por causa da, a limitação disso por causa da segurança. Mas imagina que no prédio, suponhamos, aqui no prédio eu tenho um apartamento vazio, que está querendo vender, e aí as pessoas se cadastram e dizem, olha, eu sou morador aqui do prédio, eu vou apresentar o apartamento, eu vou cuidar disso por uma questão de segurança, etc. E aí você começa a imaginar que eu posso transformar pessoas que estão perto do apartamento, porque o grande problema seria a pessoa visitar o apartamento por uma questão de segurança, porque esse é o grande empecilho, porque você já poderia trabalhar. Começa esse negócio. Então aí já teria uma entrada da curadoria. Existe uma terceira coisa, que eu fiz um debate uma vez no Nordeste com o pessoal lá da associação, dos corretores. Existe uma outra coisa que é uma coisa um pouco mais sofisticada, e aí seria uma terceira fase, que são os empreendimentos imobiliários. em que você pensar curadoria e empreendimentos imobiliários. E aí já tem um outro tipo de coisa. Então eu acho que o empreendimento imobiliário vai ter mais dificuldade de trabalhar, e aí seria também o mercado imobiliário dos novos empreendimentos. E na parte já de corretagem vai começar a influenciar. Só que isso aí são mega investidores, são megas plataformas que exigem um mega investimento, exigem um padrão muito forte. Então eu acho que pequenas empresas de corretagem, etc., teriam que ver como é que se encaixam nesse ambiente. De qualquer forma, é um setor que está, eu diria o seguinte, que está na mira. Seria um dos setores que tem aí um problema de curto prazo, de curto para médio prazo, de forte impacto da curadoria. O que tu me diz? O que tu me diz?